Oi meu chapa Se inscreva no canal para dar uma força e ative as notificação Agora bora para o vídeo Os guerreiros Z se reúnem novamente Eu ouvi perguntar uma pessoa aqui se ele é flamenguista Ei, flamenguista Você é flamenguista Jacaré, vá pra casa Supervisor, tem nada aqui rompido não, supervisor Tem casa aí pra cima, mas não A hora, a chuva que tá Não pode fazer tanto calor Cristiano chamado na caixa forte Obrigado Are you ok, bro? Eu ia pra uma escola onde tudo era normal Por causa do meu nome, meu amigo é um animal A hora, a chuva que se torna Se inscreva no canal e ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL Eu apresento meu único filme Que foi cercado por 10 mil romanos E derrotou uma armada inteira sozinha Só com uma mão Agora, ouça o Tic Tac Só preciso de um cu Enfim, 5 canetas azuis pro meu Fui ao foio e depois não sabia onde elas estavam Meu nome é Manuel Gomes Vamos lá, Flávia Calha essa boca, sua vagabunda Tô com depressão I.M. Depressions I.M. Depressions I.M. Depressions I.M. Spaghetti com ejaculação I.M. Spaghetti com ejaculação I.M. Spaghetti com ejaculação I.M. Spaghetti com ejaculação I.M. Depressions I.M. Depressions O que é isso? It's Leon, I've succeeded in extricating my subject. I've succeeded in extricating my subject. Desligar essa chamada no computador Venha aqui e me beije na minha boca quente Eu tô me sentindo romântico Sabe o que você imitar o gato E o cachorro E eu consigo imitar o gato e o cachorro Brigando e o dono separando E eu consigo imitar o gato Quando você pula e o gato Tchau! Agora que o vídeo está chegando no final, peço que vocês deixem o like e comentem e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.